Há 15 anos, no dia 27 de maio de 2007, acontecia o GP de Mônaco e essa corrida que marcou o início do atrito entre Fernando Alonso e Lewis Hamilton na McLaren e é essa história que nós vamos contar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Ibueno e esta é mais uma Crônica do Botequim. E antes de começar o vídeo, quero convidar vocês a conhecer a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas como essa aqui, como estou usando, entre tantas outras. Para acessar, é só clicar no card aqui em cima ou então digitar BotequimGP.com.br. Fernando Alonso era o atual bicampeão da Fórmula 1 e foi contratado a peso de ouro com status de primeiro piloto para McLaren em 2007. Ao seu lado, o novato Lewis Hamilton, recém-chegado da Fórmula 2. E o desempenho de Hamilton chamou atenção logo de cara, indo para o pódio nas quatro primeiras etapas do ano e o que dava a liderança do campeonato com 30 pontos contra 28 de Alonso, quando eles chegaram ao GP de Mônaco. Naquela época ainda tinha o reabastecimento e os pilotos tinham que fazer a classificação com o combustível que eles iam largar para a corrida. O Alonso, a estratégia dele era largar um pouco mais leve, enquanto o Hamilton ia largar um pouco mais pesado. Estando mais leve, o Alonso marcou a pole position, enquanto o Hamilton largou em segundo. Mas, apesar da diferença de peso nos carros, eles estavam com a mesma estratégia de duas paradas. E os dois dominavam a prova com tranquilidade. O Alonso sempre parava primeiro, aí o Hamilton assumia a liderança, mas depois o Alonso retomava a ponta quando o Hamilton parava para fazer o seu pit stop. E assim, eles fizeram a dobradinha da equipe e ficaram empatados na liderança do campeonato com 38 pontos. Mas, Hamilton não ficou muito satisfeito com a situação. Porque, apesar de estar um pouco mais leve, o Hamilton vinha andando num ritmo muito melhor que o espanhol e o Alonso teve algum problema nos freios ali no final da prova. E o Hamilton achava que a equipe deveria ter feito uma estratégia diferente para ele, deixando ele mais tempo na pista para que ele tentasse fazer um overcut no espanhol. Só que a McLaren chamou o Hamilton para os boxes aí apenas duas, três voltas depois do Alonso e ainda pediu no rádio que o Hamilton diminuísse o ritmo ali depois do primeiro pit stop. E na entrevista coletiva pós-corrida, o Hamilton declarou aí a sua insatisfação ali, ao lado do Alonso, inclusive, ele disse o seguinte, abre aspas, Chegou-se até a ter uma investigação da FIA se a equipe tinha interferido no resultado da corrida, mas a investigação concluiu que, abre aspas, Vocês verem, naquela época havia investigação, quando tinha aí uma suspeita de ordem de equipe. Hoje em dia ninguém liga mais, né? Mas vamos lá. E apesar de ter vencido, o Alonso também não ficou satisfeito com a equipe, pois, segundo o piloto de testes da época da McLaren, o Pedro de la Rosa, que também é espanhol, alguém da diretiva técnica da McLaren teria dito para o Alonso que era o Hamilton que deveria ter vencido em Mônaco. E a partir daí, a gente sabe o que aconteceu, né? A imprensa inglesa começou a pressionar a McLaren para que desse tratamento igual para os dois pilotos. Teve a briga dos dois na pista em Indianapolis, onde o Hamilton estava liderando, o Alonso tentou ultrapassar o Hamilton, o Hamilton não deu chance para ele. E o Alonso, ali, como forma de insatisfação, durante a corrida mesmo, ele teve uma volta que ele passou bem ali na reta de Indianapolis, colado no muro, para mostrar para a equipe que ele estava insatisfeito, que o Hamilton deveria dar passagem para ele. O Hamilton não deu a passagem para ele. Teve até a cena dos dois entrando no pódio abraçados, tipo, para dizer, não, está tudo bem, mas a gente sabia que não estava. Teve também o lance da Hungria, na classificação, onde o Alonso ficou mais tempo ali fazendo o seu reabastecimento nos boxes, enquanto o Hamilton esperava atrás, para que o Hamilton não tivesse tempo de voltar ainda para fazer uma volta rápida. E também teve o caso de espionagem envolvendo a equipe. E o final da história, a gente sabe como é que foi, né? O ambos perderam o título com o Kimi Raikkonen, a McLaren foi desclassificada no Campeonato de Construtores, e o Alonso saiu da equipe no final do ano, voltando para a Renault. E a gente ficou aí, foi privado de ver mais um ano de uma disputa interna entre Hamilton e Alonso, que com certeza seria sensacional, muito melhor ver o Hamilton e Alonso do que ver o Hamilton e Kovalainen, né? Mas foi isso. E tudo isso começou nesse GP de Mônaco, que completa 15 anos hoje. E esse foi o início do atrito entre Hamilton e Alonso, contado aqui na Crônica do Botequim. E se você gosta de histórias da Fórmula 1 como essa que eu acabei de contar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E também agora, aqui no nosso canal, tem o botão Valeu. Se você gostou desse vídeo e quiser contribuir com a gente, deixa ali um Valeu, ou então também se torne um apoiador do canal, clicando aqui em Seja Membro, que você, além de nos apoiar, também concorre todo mês a uma camiseta exclusiva do Botequim, inclusive nesse domingo tem sorteio, e também a uma assinatura do F1 TV. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho